Viver contigo a vida inteira Viver contigo a vida inteira Dentro da minha sendes atravessada Não sei se eu cumpro o Gucci, fim de um prazo Tenho tarapum, marca de luxo Entrando nessa viência eu pedi que eu puxo Balão, eu só quero um beijo seu Falo o que cê quer que eu dou Quem sabe conforme for Viver contigo a vida inteira É o dinheiro do mundo Em todas as joias do universo Do multiverso, comprou meus versos Seu R pede compreensão Vivo num transe profundo Sonho sucesso, sou réu, confesso Peco em excesso, porém não rezo Não me estresse, nem peço perdão Invejosos tão sempre ao lado Conhecidos ou mesmo aliados Te puxam pra baixo, reclamam de tudo Eu não me iludo com falsos amigos Eu sei que meu fardo é pesado Prefiro ouvir calado Me perco, me acho, me fijo de surdo Porém eu não fujo, você tá comigo Obrigado amor, por ter me apoiado Obrigado amor, ficar lado a lado Obrigado amor, ter incentivado Meu corre, meu sonho, minha luta Os fela da puta agora me escuta Vai, pede desculpa pra Deus Só quem perdoa é ele Mas quem desfruta é os me... Quero viver contigo e construir contigo o que for permitido Você me resgatou comigo, sou bom e mostrou como... A vida que eu vivi era pura ilusão Não tinha visão, gastando dinheiro contra o poder Não via progresso, só a desconstrução Moleque novo perdido nesse mundão Pra pobre que se iludica em tentação A caça pelo tesouro perdido nesse mundo E vai descindo pra tá em destaque Andar no naip da moda Quando o hype passa, a fama roda Os parças sobem e quem que sobra? Se conta nos dedos parceiro, todos por dinheiro Pra usar só droga, divide na brisa Mas quando precisa só fica nos verdadeiros O tempo mostra, se não mosca cê vê quem tá com você Só de rolê ou pra torcer pra você crescer Na divisão, num momento bom Com aqueles que estavam do seu lado Eu quero um beijo seu Carinho e amor Vivo fome e fome Viver contigo a vida inteira Viver contigo a vida inteira Eu quero um beijo seu Carinho e amor Vivo fome e fome Viver contigo a vida inteira Viver contigo a vida inteira Pode ser da sua maneira Cês não entendem essa porra Os versos que já gravei Das noites em claro num quarto fechado Com a alma rasgada com a mente fodida Todo quebrado juntando os pedaços Com sangue nos olhos tentando fazer acontecer Tudo aquilo que não esperavam O peso do mundo nos ombros Meu nome na boca dos outros Bem poucos comigo no corre Eu não sabia se era certo Apenas me achava sem sorte Família perdida dividida Um padrasto escroto violento Pacas o diabo atento É crivar de balas O sofrimento me fez mais forte O amor pela arte me deu o escape Amor eles vão me julgar Poucos vão me entender Ao menos tenho você Meu braço direito Tardito tá feito Pra mim tá perfeito O que seja assim Esse amor sem fim Já tá bom pra mim Já tá bom pra mim Vários dias eu ficava pensando Parecia que estava delirando Eu ficava brisando Bolando os planos Castelano viajando nos sonhos De plantar no presente Colelar no futuro Desfrutar os frutos Seguir em frente Mas eu percebi Que a vida é cheia de surpresos No momento de fraqueza eu caí Mas eu me levantei Quando eu te encontrei E hoje eu posso dizer Que eu mudei E entendi Que a vida é cheia de mudança Esperança e certeza Por isso eu vou seguir Mais consciente Mais paciente Contra os problemas que existir Inveja, traição Faço amigos, mentiras Inimigos e ingratidão Mas tudo é questão Pra nossa evolução Seguindo o jogo Sempre na disposição Sigo na missão Junto com meus irmãos Eu te agradeço Amor pela compreensão De estar comigo Em todos os momentos Você é meu fechamento Por isso eu te agradeço Viver contigo Isso não tem preço O maior tesouro da vida É o crescimento Quero estar contigo E viver Todos os momentos Todos os momentos Você é meu tesouro Você é meu fechamento Eu quero um beijo seu Carinho e amor Meu carinho e amor Viver contigo a vida inteira Viver contigo a vida inteira Viver contigo a vida inteira Eu quero um beijo seu Viver contigo a vida inteira Viver contigo a vida inteira Viver contigo a vida inteira Por isso eu quero ricordar Como é que nem 하지 E principalmente Para mim EnquTear Vein Enqu Games